Marco Feliciano, com a palavra. Senhor Presidente, novos deputados e deputadas, eu quero aqui fazer menção e que fique registrado nessa casa, o que está acontecendo, Senhor Presidente, nesse exato momento, na cidade de Camboriú, estado de Santa Catarina, a maior aglomeração evangélica do país, que espera nesse final de semana cerca de 200 mil pessoas. Eu quero aqui parabenizar a organização do evento, na pessoa do pastor Cezino Bernardino, que é o seu representante legal e presidente nacional, e também ao seu filho, pastor Reuel Bernardino, que é o vice-presidente do evento. Essa entidade sustenta 1.217 famílias ao redor do mundo, pessoas que deixaram tudo nesse país para fazerem cumprir o ID de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.